Em 1966, cinco crianças foram sequestradas por um grupo alienígena conhecido como Aliens Hunters, ou caçadores espaciais. Mas essas cinco crianças foram resgatadas pelo povo do planeta Flash, e se tornaram os Flashmans. Comando escalar! Flashman! Hoje o vídeo é sobre os 35 anos de Flashman. Hoje nós vamos falar de Tokusatsu nesse canal. Roda a vinheta aí! Olá queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais. Eu sou Tony Blake e esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje a gente vai falar de Flashman, cara. O seriado Tokusatsu Super Sentai maravilhoso que marcou a infância de muita gente. Os chutes, socos e golpes especiais dos cinco heróis do comando estelar Flashman ganharam fama pelo mundo inteiro. Em especial aqui no Brasil, onde a galera se apaixonou, que foi lançado um pouco depois dos Changeman. O seriado estreou no Japão no dia 1º de março de 1986, originalmente chamado de Chonchinssei Flashman. A série foi exibida no Japão até 21 de fevereiro de 1987 pela TV Asashi. Aqui no Brasil, os Flashmans estrearam na TV somente em 13 de março de 1989, ali pertinho dos anos 90, chegando ali à década de 90, na Rede Manchete, onde ficou até 1992. Depois que a TV Manchete foi extinta, acabou a TV Manchete, os Flashmans passaram então a serem apresentados na TV Record. E lá eles ficaram até 1995, com algumas repetições em 1996. Depois foi para a TV CNT Gazeta em 1997, onde permaneceu lá até o final do ano. A partir de 2009, foi veiculada na Ubra TV de Porto Alegre e na Rede Brasil de Televisão. E a história dos Flashmans, cara? Que história legal, que história linda, dramática pra caramba, cara. A história é em torno dos cinco jovens que foram raptados em 1966, como a gente já falou, por caçadores espaciais. Mas aquele destino que seria ruim não foi para as cinco crianças. Eles acabaram então sendo resgatados pelo povo do planeta Flash. O povo do planeta Flash era um povo guerreiro. Fomos raptados quando crianças. E isto por um dos componentes do cruzador imperial nesse. Recordem os 20 anos que vivemos no planeta Flash. E aí, durante 20 anos, os jovens viveram e treinaram no planeta Flash e também em suas luas. Só que a Terra estava em perigo. O cruzador imperial MESS estava ameaçando o nosso planeta Terra. Resolveram, então, se juntar, se unir e vieram para a Terra para combater o cruzador imperial MESS. Aqui no Brasil, cara, teve até uma rivalidade entre Changeman e Flashman. Da galera, do fandom, né? Os fãs de Changeman e os fãs de Flashman. Dizendo e batalhando aí quem era o melhor Super Sentai. Se os Flashman eram melhores do que os Changeman. Se os Changeman eram melhores do que os Flashman. Mas, cara, para mim, todos os dois são muito bons. Com algumas diferenças. Deixa aqui nos comentários quem você acha que é melhor. Flashman ou Changeman? Ou você acha os dois melhores? Os dois são bons, né? Não tem nenhum preferido. Mas existe, sim, essa rivalidade. Quem é melhor? Flashman ou Changeman? Escreve aí nos comentários. O Flashman, ele tem um apelo dramático muito grande. Muito forte. Principalmente porque eles são órfãos. E durante a série inteira, eles ficaram procurando os seus pais. Cara, cada episódio é de cortar o coração. O tanto que eles procuram, procuram os seus pais. Mas acabam se decepcionando. Voltamos para nos vingar do cruzador imperial MESS. E para proteger a Terra, o nosso planeta natal. E lutaremos acreditando. Que um dia encontraremos nossos pais que não conhecemos ainda. Lá para o final da série, é que eles vão tendo um pouco mais de esperança. E, claro, não vou dar spoiler aqui. Mas, cara, o último episódio é sensacional. Não só o último, mas os últimos episódios, né? Melhor dizendo aqui para você. Cara, um deles descobre a sua mãe, o seu pai verdadeiro. E é impressionante como a amizade entre eles é tão forte. Que eles acabam ficando juntos para ajudar um deles a encontrar os seus pais. Na verdade, em todos os episódios, um ajuda o outro. A amizade é muito forte. Eu me lembro muito dessa questão de amizade. Os cavaleiros do Zodíaco, cara. Que eles se unem ali bastante para um ajudar o outro em cada arco dos personagens. Os heróis são Jean, o Red Flash, Dan, o Green Flash, Go, o Blue Flash, Sarah, a Yellow Flash e Lu, a Pink Flash. São personagens muito carismáticos. Os dubladores aqui no Brasil também deixaram esses personagens muito mais. A gente se apegou muito mais a eles por causa da dublagem. Claro, a dublagem brasileira é maravilhosa, né, cara? É verdade. Flashman, no início do seu episódio, tem uma frase que todo mundo gostava de ouvir que dizia Um dia, cinco crianças foram raptadas da Terra e levadas aos confins do Universo. E após 20 anos... Um dia, cinco crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do Universo. E após 20 anos... Cara, aí depois começava a abertura dos Flashmans. Uma das aberturas mais empolgantes que eu acho de Super Sentais de todos os tempos, cara. De vez em quando aqui em casa eu coloco para ouvir. Eu fico aqui cantando e inventando que eu sei cantar em japonês, né, cara? Mas quem não faz isso? Você faz ou não faz? Os vilões de Flashmans são liderados pelo monarca Ladeus. Tem do seu lado, o seu braço direito, o Dr. Keflin. Esse Dr. Keflin, ele tem um órgão musical onde ele pode sintetizar os monstros. É um sintetizador biomolecular. Bem similar mesmo a um órgão musical, cara. Esse Dr. Keflin, ele criou os demais membros da Organização do Mal aí do Império. Dando vida ao Vandar, a Maligna Nether, o Brutamonte Gauss e a dupla Urk e Kirt. Alguns desses super vilões tinham um visual bem interessante, né? Bem assim, meio patético. Mas eles realmente eram perigosos, cara. Ainda no grupo de vilões, tem também, um pouco mais tarde na série, Um grupo de caçadores, com o caçador espacial Kaura e mais quatro caçadores espaciais. Esses últimos foram os responsáveis pelo rapto dos Flashmans para o espaço. Como todo Super Sentai que se preze, os Flashmans tem a super transformação, a refração Flash. Muito bem, pessoal. Vamos? Ok. Refração Flash! Tem visor de combate, eles também contam com armas lasers, a Star Lasers, Que também viram espadas e escudos. E claro, eles também têm veículos super interessantes, como o Tanque Comando, Delta Craft, o Jet Delta, né? E o Omega Craft, o Jet Seeker, que todos se unem para formar o robô gigante e o Flash King. Todos esses veículos ficam a bordo de uma nave gigante chamada Star Condor. E é claro, tem uma mascote, né, cara? A robôzinha, a Maggie. Mas na frente a gente vai ver os robôs gigantes, não pode faltar robô gigante, claro, Que é o Titan Jr. e o Gran Titan. E como eu tinha prometido para vocês, falar um pouco do último episódio, Que é algo maravilhoso, cara. E que os Flashmans têm ali oito horas, isso no último episódio, Oito horas para deixar o planeta Terra, senão eles vão morrer, cara. E é impressionante porque eles estão destruídos, derrotados, quebrados, doloridos. Estão até em oxigênio, cara, para ver se eles conseguem se recuperar um pouco. Mas eles vão enfrentar o último vilão ali, mesmo destruídos. Cara, esse último episódio é dramático pra caramba e vale a pena você assistir. Não só o último episódio, mas a série inteira. 35 anos de Flashman, cara. Eu precisava fazer esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece também de compartilhar com a galera. 35 anos era a minha infância, com certeza é a sua infância também. A galera que curte esse canal aqui, o Heróis Mais, Eu sei que muita gente com mais de 35, 40 anos assistindo a gente. Então, Flashman, parabéns. Parabéns por essa idade. Parabéns por ainda estar nos nossos corações, na nossa memória afetiva até hoje. Flashman você encontra hoje na Amazon Prime pra você assistir. Lá tem duas temporadas. Você vai assistir as duas temporadas inteirinhas dublados, viu? Dublados. Então vale a pena você conferir aí. Procure também o site da Sato Company, né? Aqui, o YouTube. Também você encontra Flashman lá, tá legal? Um abraço do Tony. Não esquece, cara. Refração Flash sempre. Você também é um herói. E você também é uma heroína. E até a próxima.